Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado acompanhou no início do programa eu falando sobre o furto de um veículo, um carro que foi roubado lá no Zumbi ontem por volta das 8h30 da noite, trata-se de um Gol Geração 4, a placa do veículo é NOI 8593, quem encontrar esse veículo ou ver esse veículo aí pela rua, esse veículo foi roubado ontem com todos os pertences das duas pessoas que estavam dentro do carro. Por favor, ligar para 992-49-2996, vou falar de novo, vou repetir, 992-49-2996, liga e fala com a Edilene, Edilena, que foi a proprietária do veículo que acabou tendo o veículo roubado. 12h38, Volta e Frota é contigo. É comigo aqui, eu já estou aqui na nossa Copa para falar sobre o nosso vale-almoço no valor de 150 reais na Alca Restaurante, vem cá Marcos, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, ó. Eu seguro enquanto tu fala dele. Já está na linha aí, né, diretor? Atenção para você de casa na Alca Restaurante hoje. Alô! Alô! Na Alca Restaurante! Não, perdeu, caboclo! Nem vem, caboclo! Perdesse, perdesse bem. Vamos para outra ligação, tem que atender na Alca Restaurante. Não vem fazer o negócio de alô, não. Não, não. Deixa de co-treinando que só, tá vendo? Olha lá, já tem alguém na linha aí, atenção, hein? Alô! 3307-3951 e 3307-3952. Ligue agora. Fala com a Emí, desculpa, Volta, pode falar? Pode falar. Vai, vou falando, hein? Vai, continua. Ligue agora, atenção, tem gente na linha. Vai lá, que eu chego. Alô! Na Alca Restaurante! Uhul! Acertou! É assim que vai fazer. Como é seu nome? 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 Raíssa! Da onde? Jorge Peixeira. Ô, Raíssa! Fala com a produção. Beijão, Jorge Peixeira, todo um abraço. Olha, Itaúba, vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá, dia 28 de março, agora é festa na Itaúba, com o rabo de vaca, a gente vai estar lá, animando tudo, brincando horrores e se divertindo mais ainda. Fala com a produção, Raíssa, não desliga o telefone, não. Acabou. Acabou por hoje. Para todos vocês, um forte beijão, uma boa tarde. Um grande beijo. Amanhã está de volta, hein? Quero mandar um beijo especial para o seu Otávio, que está assistindo o programa lá do Swift, meu Deus, quase me matou do coração. Seu Otávio, um grande beijo para o senhor. Tchau, pessoal. Um abraço para o Sr. Helio também. Um grande beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.